Eu sou a águia, pare de mim quem quiser, mas é melhor respeitar, sou a cordela, essa viagem, faz um vencedor e caminhar, o time grande, o amor, o amor, o amor, as armas da poesia, mas cance, também todos dia, que descansei a viajar, eu só nos vou te guiar, na pravescina, Amém. 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 O meu pedido segue O meu pai vem A chave na vida em correr E vai, cara O meu pedido segue A chave na vida em correr O homem de passagem Vem buscar o aluno O seu filho me partida Esse mapa domina A chave na vida A minha janela O mundo que fala o primeiro O seu outro lado Alguém pode ver Esse ensino O ensino tem que adorar O seu filho me partida